De todos os jeitos, de todas as maneiras, e esse aqui, o inteiro... Que nada, Brasileiro, vem aqui por aqui, dá licença, você presta o meu irmão um pouquinho, vem aqui, meu. Ó, pega esse instrumento aí. É isso aí, manda ver agora. Como é que chama esse instrumento? Como é que chama esse instrumento aí? Sanfona. Sanfona não, eles chamam de acordeon. Tem gente que chama de harmônica, harmônica. Harmônica, é verdade, sanfona... Brincadeira, quer ver? Ele leva jeito mesmo, não? Vamos ver aí. Leva, ele leva. Mas não quer ninguém, vamos ver. Vamos ver. Especialmente pra Goiás, vamos lá. Faz essa música que você vai cantar agora, o Toma Juízo, faz a introdução na sanfona. Esse é o porro do Zezé. É o porro do Zezé. E o porro do Zezé. É o porro do Zezé. O porro do Zezé. Agora para aquela sua tia que tem 90 anos, uma valsa. Quero ver, pula para a valsa. Vamos fazer essa canada agora, vamos ver. Uma música agitada para aquela sua tia que operou de cesariana agora que tem 90 anos. Vamos lá. Eita! Mineral, ela conhece tudo, olha lá. Desende Camargo aqui na Sanfona do Cachula. Vamos fazer agora uma música vocês dois cantando, vem aqui. Você tocando e cantando ao mesmo tempo e o Cachulinha que gosta de segurar o microfone. Você segura o microfone faz tempo, Cachulinha, desde garoto. A especialidade do Cachulinha sempre foi de segurar o microfone dos outros. Dê o seguinte, olha lá. A verdade eu nunca cantei, mas eu nunca toquei. O que você fez? Nunca toquei. Tem que ter a primeira vez. Vamos lá então. A primeira vez, ele tá tímido, ele vai ficar de costa pro público não. Fica pra cá. Eu fico atrás de um boneco de ventrílogo. Vou pra ele. Vamos lá. Aê, Zezé de Camargo e Luciano. E uma sanfona e o regional. Tudo começando agora. O que é que me adianta viver na cidade? A felicidade não me ama. A meu som de si e o meu coração. Lá para o meu sertão eu quero voltar. Queira a madrugada, quando a passará. Fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, a ver e vulcão. Corta no estradão. Saiu a galopar e vou escutando. O gato pesando e o sabiá cantando no jeito que te dá. Aê, tá agora. Chico Mineiro agora. Chico Mineiro, olha aí. Você vê que quando junta a craque, é que nem um futebol, música. Olha aí. Eles nunca ensaiaram. Os quatro, por exemplo, se conheceram hoje aqui do nosso conjunto. O Zezé e o Luciano nunca tocaram cantando e cantando tocaram. Vamos agora. Chico Mineiro. Chico Mineiro? Chico Mineiro. Mas hoje não tem viola, vai de sanfona. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Mulher, Chico Mineiro. Também vou nunca parar. E a chico Mineiro. O Zezé e o Luciano. Lá chegarei o filho. Aonde não está tão amor. O mar está doido. Eita! Agora os clássicos do sertanejo. Menino da porteira agora. Vamos lá. É hoje. Deixa eu achar o tom aqui, velho. Não, você acha. A gente procura aqui. Acha o tom hoje. Hoje o Fantástico vai começar às nove e meia. Então vamos lá. Vamos lá. A galera ajuda aqui. A galera é de Belo Horizonte, Pilar do Teles. Olha lá. Caxias. Olha aí. Falta aí. Falta aí. Aí tá bom. Tá bom, demais. Eu disse que sentado. De graça. Porque daqui é o tom ainda. Quer que toca ou que canta? Toca e canta, Jô. Tá caralho. Tá caralho. Toda vez que eu viajava pela estrada, jorocino. Meu monte eu avançava a feitura de um menino. Eu toria pra você, eu recodinha me pedindo. Ó que o verdade se amou, eu ia pra eu ficar um filho. Quando a boiada passava pra poeira e abaixão. Gloriano. Eu jogava uma moeda, ele saia pulando. Obrigado, morriadeiro. Que Deus pode acompanhando. Aquele ser tão afora, meu bergante, acolhando. O que eu fiquei com dó do chitãozinho chalaló que eu disse? Você tá fazendo com a gente hoje? Eu pedi pra fazer com vocês também. O que sabe, meu? O que é isso? Esse moleque tem 48 anos. Olha lá. Sabia, fora o que sabe. O que é isso, meu? Esse cara é gato. Ele tem 48 anos. Ele estreou o Tonique de novo. Fica aqui pra você cantar, meu. Abre o outro logo. A galera cantando, aí, ó. Estamos apresentando Festa Bairi. Alguém oferece alguém com prova de alguma coisa. O que é que anda? O microfone aqui na boca? Brincadeira, garotos. Maravilha. Zezé de Camargo e Luciano, aqui no Domingão. Esta tarde se improvisa. É uma homenagem ao meu querido...